Olá meus queridos wakardianos, bem-vindos à Floresta de Darkmoor. A Floresta de Darkmoor foi o local selecionado por um povo do Reino da Ascendência para fazer a sua nova expansão. Aqui, o dedo da expedição, o Sr. Waka, ele liderou esses nobres a virem para cá, a construir suas terras, a prosperar, a ganhar dinheiro e principalmente a conseguir poder. Bom, meus amigos, estamos aqui começando mais uma aventura em Stoneheart e olha só, um pássaro estranho acabou de chegar. Vamos ver o que ele tem para a gente. Um estranho pássaro acabou de chegar com uma carta. Vamos abrir a carta, vamos ver o que tem escrito nela. Querida Expedição 124, eu espero que essa carta encontre vocês. Pelo meu palpite, vocês devem já ter setado um acampamento por agora. Como a sua capital, Liazon, é minha honra prever remotamente sobre a fundação oficial do seu outpost. Eu acredito que você vai ter tempo amplo para escolher um nome para a sua jornada. Ok, jornada? Quer dizer que agora eu tenho que escolher um banner e um nome para a nossa cidade? Bom, eu acho que nada melhor do que chamar esse lugar de nova Wacardia. Afinal de contas, vamos utilizar o bano da vitalidade aqui também para ter mais produção de madeira e crescer plantações mais rápido e tudo mais. Afinal de contas, é isso que nós vamos ter em abundância nesse lugar, certo? Vamos lá! Beleza! Estabelecemos a nova Wacardia. Boa, 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 boa! É o cair da noite da nossa primeira noite aqui na floresta do Pântaro Negro. É o dia 4 do verão, nesse momento. E nossos aventureiros, nosso povo, já começou um novo projeto. Esse projeto, que vai servir como o principal depósito de itens para a nossa nova sociedade. E aparentemente, eles deixaram uma coisa no ar aqui, né? O início do nosso acampamento não está nada fácil, mas até que nossos Heartlings estão lidando bem nesse momento. E tem alguns deles que eu quero apresentar, porque eles já mostraram algumas habilidades aqui. Apesar do nosso acampamento improvisado, algumas camas já foram colocadas e alguns trabalhos já começaram. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Waka, que mostrou uma ótima afinidade com o herbalismo. Nesse momento, ele cuida de toda a parte herbalista da nossa sociedade. Apesar de ser o líder da expedição, então, se alguém tem alguma dúvida, eles vão perguntar para ele. Obviamente, ele ficou adorável com essa florzinha do lado, não foi mesmo, galera? Além disso, tem um senhor Van Telfo aqui, ó. Que já pelo nome, né? Mostrou uma enorme afinidade com a madeira e a modelagem da madeira. Então, ele basicamente é o nosso carpinteiro. Já fez ótimos trabalhos, basicamente toda a mobília que nós temos é construída por ele nesse momento. Vamos ver o Dali Update. Quase temos mais um de população, mas por enquanto não, isso está ok. E o próximo, galera, é o Gustavo Leonard. Que, acreditem, se quiser, mostrou uma ótima afinidade em pegar peixes. Inclusive, nesse momento, ele acabou de terminar a plataforma que vai possibilitar a ele a pescar. Então, vamos colocar a plataforma aqui, Gustavo. Bom trabalho, meu querido. Vamos começar a pegar peixes e alimentar toda essa galera. No sétimo dia, o Sr. Gustav Games chegou para fazer parte da nossa companhia. Vejam só. Ele chegou, veio para a bandeira, perguntou para o líder da expedição, o Aka, se ele poderia ficar. E ele foi muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Sr. Gustav Games. Tem muito trabalho para se fazer. Como vocês podem ver aqui, nossa primeira câmera já está pronta. Então, boas coisas vão vindo aqui. Vocês já vão ver. E no final do sétimo dia, pessoal, eles fizeram a sua primeira estrutura. Na verdade, não exatamente fizeram. Eles arquitetaram ela apenas. Aqui está o que vai ser nosso depósito e nosso primeiro dormitório. Let's go! O maior problema daqui é que nós vamos precisar de tijolos. Coisa que nós ainda não somos capazes de dominar. No momento, galera, nós estamos com o Fábio Sequeira como um Stone Masonry. Ele acabou demonstrando enorme afinidade com pedras e como moldar essas pedras da forma que a gente quer. E nós também temos nosso novo compatriota, que eu acho que eu já mostrei para vocês. Que é o Gustav Games. Mas, aparentemente, ele é um amante do doce. E, galera, eu quero chamar a atenção para mais uma coisa aqui. Lembra do Waka? Nosso líder de expedição, que acabou virando do herbalista? Uma coisa é muito interessante de ver sobre ele. Ele é um cultista. Ele continua falando sobre algum tipo de segredo, tá? Algum tipo de deus que está dormindo eternamente. O que será que é sobre isso? Será que nós ainda vamos descobrir aqui na nossa floresta? Aparentemente, mesmo com não todo o material disponível, nossos Heartlings têm muito o que fazer. Eles já começaram a fazer a fundação aqui do que será nosso estoque. A ideia aqui, pessoal, é um estoque de comida desse lado, no início, um estoque de material no outro. E esse caminho aqui no meio é de passarela mesmo, tá? Nós não vamos usar de coisas diferentes. Esses estoques aqui, no entanto, nós queremos colocar em containers mesmo. Queremos aproveitar o máximo possível os containers aqui. E não simplesmente fazer um estoque no chão, como nós fizemos aqui. Então, vamos deixar os Heartlings trabalhando mais um pouco e eu volto com vocês. E no primeiro dia de chuva aqui, pessoal, logo depois do verão, alguns trabalhadores chegaram. E chegaram para negociar conosco. Vamos ver o que eles têm para vender. Um monte de Cooper Ore. Eu meio que quero todos, se possível. Thank you very much. Hunk of Stone não seria ruim. Nós vamos precisar disso. Mas, aparentemente, nós vamos ter que vender alguma coisa para eles. Então, fez um pouco de peixe fresco. Nós podemos vender peixe fresco para eles. Não tem grande problema. O problema é que nós também não temos muita coisa feita para vender para esses caras. Então, sinceramente, eu não sei o que fazer aqui, pessoal. A gente não tem muito o que a gente possa fazer para ganhar dinheiro. Então, por enquanto, vai ser somente isso mesmo. As pedras nós vamos deixar para uma próxima. Até mais, meus trabalhadores. Obrigado pelo ótimo comércio. Parece que vem pessoas lá de longe. Quem será que está chegando? Olá! Olá, nobre senhora! Quem é você? Vamos tentar ver quem está chegando aqui na nossa nova colônia. Senhorita Tigres, tudo bem? O que? Você deseja ficar com a gente? Tudo bem. Então, vá falar com o líder da expedição, Waka, que provavelmente tem sempre mais um lugar reservado para mais um Heartlink. Seja bem-vindo, Tigres! E vamos começar o trabalho, porque tem muita coisa para a gente fazer. Chegou na hora certa. Ou não, pessoal? Justo quando nós estávamos cuidando da nossa vida, um Goblin aproximou. Olha o que ele está falando. Ele se aproximou e está falando. Ossos, ossos! Ele não para de falar isso. Ok. Ossos. Ok. Vou repetir com ele. Ele quer ossos. Mais ossos. Pelo amor de Deus, mais ossos. Quem? Aparentemente, um homem se aproximou. Um homem com cabelo grisalho, é isso? E, aparentemente, ele tem um pet chamado, que é um Goblin. What? Como assim? Exatamente o que ele disse aqui, pessoal. Eu me desculpo. Ok. Eu aceito suas desculpas dele ficar pedindo. Perfeito. Aparentemente, ele quer ajuda com alguns ossos, pessoal. Aparentemente, ele tem essa necessidade. Então, ossos para o nosso amigo. Vamos completar. Eu já tenho isso aqui. Ele está feliz. E ele foi embora. E é. Fazendo amigos, desde sempre. Quatro de Gromun. Acabou de escurecer, pessoal. E agora, o Gustavo Leonard está tentando pegar aqui os seus peixes, enquanto o pessoal trabalha ali no fundo. Nós estamos precisando, desesperadamente, de um Stone Mason. Perdão. De alguém que trabalhe com Pottery. E, por isso, o Bruno, o Fábio Sequeira, está trabalhando sem parar nos seus projetos ali de Stone Masonry. Afinal de contas, somente ele vai poder moldar também o barro um pouco mais para frente. Depois disso feito, nós poderemos cozinhar nossos tijolos e terminar nossa primeira grande construção. E, that's all, Fonks. Eu vou ficando por aqui, na nossa floresta de Darkmoon. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. E eu te vejo no próximo episódio. Aquele abraço. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos, meus wakardianos. Bom, sou eu aqui, no pós-crédito do primeiro episódio de Stoneheart. Foi muito diferente gravar esse episódio, eu confesso. Bem diferente do que a gente está vendo aqui no canal, no geral. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. É basicamente isso. Stoneheart é um jogo excelente para fazer esse tipo de storytelling. E eu meio que quero experimentar isso com vocês. Então, vai ser fantástico, pessoal. Se vocês puderem deixar as opiniões aqui nos comentários. Tudo bem? O início, como todo início, todo início de uma saga nova, de uma coisa nova, ele vai ser um pouco mais arrastado. Não saiu exatamente 100% da maneira que eu queria. Bem de longe disso, na verdade. Mas eu vou deixar. Eu vou deixar aí. Eu vou deixar desse jeito. É o primeiro vídeo desse jeito. Eu espero aprimorar um pouquinho. E eu conto com o respaldo de vocês também para saber no que é aprimorar. No que trazer de novo e tudo mais. E pessoal, se você sabe algum bom site de baixar músicas gratuitas. Músicas de gravação mesmo. De ambientes, coisas desse tipo. Poxa, deixa aqui nos comentários que eu estou precisando urgentemente. Tudo bem? Espero que tenham gostado, galera. Poxa, deixa aqui nos comentários.